Ah, você é aquela modelo king size? King size! Eu falo, pô, cara, não sou uma com colchão, não, querida. Oi. Boa tarde, eu sou a Meire. Tudo bem? Tudo certo. Meire, e você? Você gosta de moda? Acho que a moda vem pra nos libertar de tabus. Eu mesma adoro não usar sutiã. Ai, eu amo você também. Gente, e por que a sociedade me obriga a usar sutiã? E aí, Maiara? Tô muito animada de conversar com você. Quero que você se apresente. Tenho 28 anos, trabalho como modelo já há quase 15 anos. Eu falei 28? Olha que louca, gente. Eu vou fazer 30 já. Nossa, eu tô querendo pular as idades, né? Trabalho quase 15 anos já com moda plus size. No começo foi bem difícil, porque não existia esse mercado. Porque você observou todo esse desenvolvimento lá do começo, de quando você tinha 15 anos até hoje. Isso. Você percebeu que teve uma mudança muito grande no mercado? Quando eu comecei, eu era adolescente. Você imagina uma menina de 15 anos que tá naquela fase de assumir a sua personalidade. Porque a moda, ela tem muito a ver com o que a gente transmite pras pessoas. Tem muito a ver com a nossa personalidade. E eu não podia expressar isso dessa maneira. Porque eu não tinha roupa que eu queria vestir. Quando eu comecei nesse mercado, que eu vi as coisas evoluindo. Eu vi as marcas inovando. Começando a fazer roupas diferentes. Roupas também que pessoas magras usavam. Nossa, foi a maior alegria pra mim. Você acha que a moda, ela evoluiu? Começou a incluir pessoas? Por quê? Porque o mercado, ele vai atrás de onde dá dinheiro. Exatamente. E a partir do momento que as pessoas começam a se empoderar, se mostrar felizes com o corpo que elas têm, a necessidade que o mercado tem é de se enquadrar naquilo. Naquilo. Então não foi por livre e espontânea vontade da mídia que isso aconteceu. Foi porque as pessoas passaram essa necessidade. As pessoas começaram a falar, pô, eu também consumo. Mas dentro da moda, você tem as categorias. Então tem plus size, curvy, né? Não, vem o curvy primeiro, plus size e o gorda. Ah, ok. Você se enquadra em qual categoria? Hoje eu tô no plus size, mas já fui maior. A gente fala que é gorda maior. A gente fala gorda menor, gorda maior, né? Gorda menor é o quê? Gorda menor são as mais magrinhas, as menos gordas. Que não deixa de ser gorda. É o que eu falo, gente. Porque vai intitular, isso é tudo a mesma característica. É, eu tô muito confundida. Sabe, é muito louco. Imagina a gente que lutou, eu por exemplo, lutei pra que isso crescesse durante tantos anos e chegar numa época, quebrar um padrão e colocar outro padrão. Dentro do padrão. Dentro do padrão, que foi quebrado padrão. Tipo, é muito doido. Tudo vira um padrão e, ao mesmo tempo, algo inalcançável. A gente tá sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Aquele desejo assim, assim, nossa, eu vou conseguir porque eu sou demais. Aquela necessidade de autoafirmação. É. Sabe? E sempre querendo algo além. Sim. Ah, eu sou gorda plus size, mas eu quero ser gorda menor. 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 Isso. Menos gordura. Mas é o mercado que também exige isso das pessoas. Imagina, as pessoas entram em parafuso. Ela entra num mercado onde ela se sente bem, ela se sente acolhida e, de repente, ela precisa mudar o corpo dela de novo dentro daquele mercado. É pra deixar qualquer pessoa maluca. É. Pra enlouquecer. É pra enlouquecer. Você acha que a moda, ela tá preparada pra receber vocês hoje em dia? Os estilistas ainda são muito preconceituosos. Porque eles acham que nada vai vestir bem. Tem que ser sempre na gorda menor, que não tem barriga. É um desafio pra eles também, porque eu sei que não nasceu do dia pra noite essa inclusão. Mas, pô, olha quanto tempo que a gente já tá investindo nisso, insistindo em mostrar. Vamos tentar transformar isso. Não, com certeza. E até no meio da moda, a gente sofre gordofobia. Como é que é? Nossa, a gente até é horrível falar sobre isso, mas eu já cheguei num trabalho. Tinha umas cadeiras de plástico pra sentar e aí o estilista, ele pegou. A hora que eu fui sentar, ele, pera, 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 pera. Ele colocou outra em cima. Dando a entender que se eu sentasse naquela cadeira, eu iria quebrar. E disso daí pra pior. A gente vai fazer foto, aí eles botam lá a comida. Aí pra modelo magra, eles põem a salada, nananã. E pra gente, é coxinha, é pão de metro. Mentira. Exatamente. Fala assim, cara, eu não sou gorda porque eu vivo de coxinha na minha vida. E não tem nada a ver ser gorda com ser saudável. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu preciso, por exemplo, no almoço eu preciso comer comida. Eu não gosto de ficar comendo besteira. Claro. Na hora de provar roupa, ficar te zombando pra falar, ah, vê se você vai aguentar ficar nesse salto. Putz. Tem muita menina que acha que ser modelo plus size, que entrar pra esse ramo vai mudar a autoestima dela. E isso é muito errado. Porque se a pessoa já entra nesse mercado com a autoestima baixa, ela não sobrevive dois dias. E dentro desse universo assim, mulheres gordas têm tendência a ter distúrbios alimentares? Com toda certeza. Eu já fui bulímica. Eu tomava laxante. A maioria das mulheres gordas hoje, que são bem resolvidas, vieram de transtornos alimentares. Entendi. E que estão se tratando. E hoje estão se tratando ainda, porque eu acho que é eternamente. É pra sempre. Por isso que a gente, sempre essa batalha, a gente tenta dar ênfase nas redes sociais, o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir, pra passar essa mensagem e dizer que a gente não faz apologia à obesidade. A gente não fica falando assim, ó, fica gorda sim. Entopa ele de sorvete, que tá tudo certo. Não é isso que a gente quer dizer. Claro. A gente quer dizer que a pessoa tem que se amar, tem que se gostar da maneira que ela é e não maltratar o corpo. Esse é o principal. Porque a gente faz dieta deixando de comer, comendo uma vez por dia ou fazendo procedimentos estéticos super agressivos no nosso corpo, que machuca o corpo. E isso faz parte do amor pelo corpo. Você não tá amando o seu corpo fazendo isso. Mas que moda é essa, né? A gente tá falando de moda tradicional, a gente tá falando de moda inclusiva. que é uma categoria diferenciada. Ou tudo é uma coisa só. O meu sonho é que eu não precisasse especificar que eu sou uma modelo plus size. Que eu chegasse e falasse, ó, sou uma modelo tamanho 52. Mas ainda, as pessoas ainda falam assim, ah, não tem na moda plus size, só tem na moda tradicional. Aí você fala, que moda tradicional? Ah, você sabe, né? Até o tamanho 40. Eu queria ter uma marca não só plus size, eu queria ter uma marca all size. Que vestisse do 36 até... Aí sim você faria a diferença. É isso que eu quero. Em todos os desfiles, o estilista pede pra gorda entrar sorrindo. Porque ele associa a gorda a uma mulher que é só engraçada, brincalhona. E é isso, feliz porque come o que quer. E não é esse tipo de associação que eu quero. Então se um dia eu tiver a minha marca, também o meu desfile faz ser todo mundo com a mesma cara. E aí E aí E aí